Vem, que a saudade já me mata, amor Vem, 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 vem Vem, por um fim na minha dor Vem, que a saudade já me mata, amor Vem, 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 vem Vem, por um fim na minha dor Já aprendi, ah, meu Deus Pra você voltar aos braços meus Vem, que a saudade já me mata, amor Vem, 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 vem Vem, por um fim na minha dor Vem, que a saudade já me mata, amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, por um fim na minha dor Vem, que a saudade já me mata, amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Por um fim da minha dor Por um fim da minha dor Por um fim da minha dor